Música Fala galera, aqui quem fala é o Supermaster e hoje eu estou trazendo um episódio novo da nova série do War Robots Isso mesmo, Guerra de Robôs Estamos aqui com o nosso Destrier E vou rapidinho dar uma pausa aqui galera, já volto Galera, voltei, foi o ventilador que estava fazendo esse barulho Mas então, vamos para uma batalha Que o jogo está pedindo Não esqueça de receber baús de suprimentos assim que é possível Ok né, se o jogo quis Iniciando batalha, modo batalha, dominação Isso é muito bom de capturar as coisas Mova o direcional esquerdo conforme mostrado na figura para começar a mover Ótimo Abre fogo Legal Concluído Pronto, acho que aquilo ali foi um tutorial Agora vamos Ali tem uma galera Um monte de galera com o mesmo voo que eu que viajo Estão se clonando Galera, não se esqueçam de se inscrever no canal do Poco123 Ele, eu esqueci de gravar Aquele vídeo que eu estava gravando para ele Meio que deu um bug no V Record Onde eu gravo o vídeo, o que vocês estão vendo É, ele deu um bug Eu não consegui gravar o vídeo para o coitado Mas se inscreva no canal dele, por favor E no meu também Olha lá, vê o outro me matar Aí vem o tanque Morre tanque Ai não, estou sem bala Corre Corre do Strayer Eu sou um pilote Elite Sei lá Morre, 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 morre Aí vamos continuando galera Problemas técnicos Opa Parece que ninguém estava aqui E eu capturei esse ponto vermelho Ok, né Deixei vocês Ah, que droga Eu quase E eu tento acertar vocês Destruiu um Quase destruiu um ali Ele está quase sendo destruído Só um pouquinho mais de dano que ele morre Ah não Tem um container aqui atrapalhando Agora ele morre Wow Peace Vitória Não restou nenhum inimigo Roubou inimigo na batalha Oh yeah Vamos voltando para o nosso Hangar Pode demorar um pouquinho Vou dar uma pausa para vocês Não perderem Galera, olha Estou rico Tô brincando Vamos para outra batalha Eu acho Temos que esperar Fazer o que Você chegou ao nível 2 Recompensas Bastante Novo recurso do jogo Tarefas Ah não Novos robôs Kossaki Ele chega a 44 km por hora E ele pode pular Legal Um perto de Apumoramento Eu conheço Vamos ver a tarefa Chega ao nível 2 Ok né Enfim Vamos continuar Vem o Nova missão Contra o meu Deve ser maior Caramba 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 Ae vamos Este espaço está bloqueado Desbloqueou o novo nicho Você poderá usar mais robôs Em cada luta Ótimo E mais Como é que eu vou Comprar um robô Estou curioso Agora Quanto isso Demora para carregar Misericórdia Kossaki Não Quero comprar ele Não quero ver a foto Oh yeah Curioso Oita Só isso Meu Deus Pelo menos Eu já aprimorei meu robô Aprimora outro Também Ele tem uma cara De Sei lá Olha essa cara Ele é engraçadinho Só que eu vou trocar essa Não vai ser Ela muito eficaz Ou eu vou aprimorar ela Vou aprimorar ela Para dar mais dano nela Ótimo Molotov Molote Na verdade Aí vamos continuar A batalha Galera Não posso gravar o vídeo longo Porque senão O YouTube manda mensagem Você não pode gravar o vídeo longo Eu posso gravar no máximo Doze Ou treze Ok Então vamos continuar Meu Nunca vi um jogo Que demora muito Para carregar Não vai para a batalha Eu sou preguiça Você pode desbloquear Até cinco espaços De rongar Quanto mais robo você tiver Maior sua chance De vencer Bom saber Tem uma boa voadora ali Destruindo o outro ali Eu vou com o Pula 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 O nome dele vai ser Vai ser Claudefo Esse nome dele vai ser Cleuton Vamos lá Com o nosso incrível Cleuton E o amarelinho vai ser O O Pouco O nome dele vai ser O Pouco 1, 2, 3 É Sei que é o nome de um YouTube Mas Só para Ele vai Ele vai É tipo um membro No nosso canal A melhor dos vídeos Ele vai estar galera Principalmente Nessas P2 Opa Gravamos Infelizmente Nessa época do Corona O Corongo Vírus Não deixa a gente Gravar juntos Ai meu Deus Já to metralhando Socorro Corpo Me ajuda Pouco Puxando o Corpo Pra me ajudar Poxa cara Ajuda ai meu Os caras não fazem nada Adorme Peguei essa véia Ai ai Deram o tiro de Takmin Maluca ali Tá dando Tá dando Tá tirando onda Lá Galera Distrair ele aqui O safado Tirando camarote Aqui É que meu filho Isso deu mal Hein Dá uma pula Juntou ele Batei ele no ar Sarrada No ar Aaaaa Aaaaa Tô brincando Achei 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 no mim Por que maluco Não atire em mim Se não to morre Ai ai Você não pode fugir de mim Que troço amarelo O porco Vai aqui Me ajuda Caralho Tô brincando Ele não tá aqui No vivo Mas era ser legal Meu robô Perdei muita vida E vou ir pulando Que andando Não é uma bosta Iupi Parece aqueles robôs de guerra Quer dizer Ele é de guerra Mas aqueles que existem Literalmente Aquilo que pula Lógico Não deu Vou cair na água Não Vou pensar Que meu robô Ia molhar ali Vai tomar um banho Vai ser Esse sinalizador Tem alguém mais vivo Só que tem que viajar Ah, destruir a janela Deixou de existir Ah, eu fiquei pulando No meio da batalha Que viagem Só Fui até o nível 3 Liberi o G-Pantom Ele parece Ele deve ser Um robô Ele deve ser Um robô blindado Eu acho Acho que não tem problema Se eu comprar ele Ele não foi muito caro Eu acho Porque se for caro demais Também é algo Outro mar Na moda Ok Vamos comprar Por enquanto São coisas Essas Nossa missa Essa aqui Dá um tiro bem rápido Parecido com Submetralhador Para tirar essa mensagem Engenhar chata Ele está me dando Os nervos Galera, eu voltei Depois de um ano Opa Puniche Parece uma metralhadora Aquelas metralhadoras Aquelas metralhadoras Mesmo Mimimimimimimimimimimimimismo Mesmo Não Olha Vou tentar trocar Essa aqui Que eu achei meio podre Vou para a loja Vou para uma Puniche Ok né Vamos comprar ela Gente não liguei pra Alguém falando aqui que tem visita em casa Mas não se importa Oh yeah baby Comprei a Punish T E galera desculpa se eu tô dando muita pausa Porque o jogo demora pra carregar Aí a gente perde tempo Aí não dá pra gravar o vídeo todo Entendeu? Olha tem outro de mim aqui Só que ele é igual e eu sou Left CL Cai aqui, cai aqui na ponte Aê Gostando de ver Quase Quase dei uma metralhadinha na bunda dele Do bate-bum-bum dele Maluco Eu sou Sumpimpa Vou te matar Matar a todos Eu vou trazer o reino de volta Ai 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 É que eu levo muito tiro na bunda Mesmo que eu levo muito tiro Eu vou salvar o mundo O cara Só tem missa aqui Véi Matei Vou descer aqui Ó Você tem um cheirinho aqui E agora tô Triple kill Tão gostando de ver Não é safados Aê Tão gostando de ver Tão gostando de ver Tão gostando de ver Já morreu Meu voo foi dando driftada Enfim galera, vou deixando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado e Falou